Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, hoje é sexta-feira braba, né? Sexta-feira já entrando aqui no final de semana e já com coisa boa, passando para vocês 3 games na faixa agora para todos jogar. No Play 4, PS5, tá? Então já pegando aqui o final de semana e coisa para vocês jogarem e tal. Então coisa boa no vídeo e vamos falar também sobre promoções, jogos tripways, jogões mesmo a partir de 20 contos. A gente vai passar para vocês aqui, então bora ficar até o final. Só antes de começar galera, passando aí uma outra notícia boa em relação ao canal, que é hoje o canal venceu todos os strikes, né? Para quem acompanha o canal há um bom tempo, o canal veio sofrendo bastante desde janeiro, até chegar um ponto que eu já fiz vídeos falando a respeito. Para quem acompanha sabe do meu desânimo com a plataforma, já tipo, sempre vim desanimado, mas esse ano, literalmente, de janeiro para cá o canal regaçou tudo com os strikes, o YouTube regaçou o canal, já não era tão bom, né? E até abriu minha mente para outras coisas. Muita gente até acha que a gente posta vídeo aqui, igual o meu caso, né? Posta um vídeo aqui e fala, ah, não sei o que, clickbait, clickbait. Galera, pelo amor de Deus, eu não preciso fazer isso aqui. Para quem não sabe, eu não dependo mais disso aqui, tá? O canal para mim é basicamente bico hoje em dia. Então eu faço porque gosto realmente, eu gosto demais de gravar, eu gosto demais de passar as informações, até porque eu amo videogame, né? E, tipo, é mais por conta disso. Mas, mano, parem de achar que, tipo, o vídeo aqui ou ali, às vezes, é aquele clickbait, não sei o que, eu aviso. Mano, pelo amor de Deus, isso aqui nem dá mais do que tinha que dar. Então eu nem ligo, nem me importo para isso aqui, tá ligado? Nessa questão, né? Eu me importo só de gravar e passar o conteúdo. Então tá galera bem chata também e tal. Eu passo ali despercebido, muitas vezes até só oculto do canal e tal. Mas, enfim, só passando um pouco aí da informação, o canal finalmente, depois desse transtorno total que o canal teve, com conteúdo desse atualmente, né? Que é conteúdo na faixa, mesmo passando oficial, a plataforma vindo e derrubando, né? E o canal sendo, como se fala, injustiçado, né? Porque geral posta isso aí, o meu canal pegou tudo, deu bosta e de ninguém nunca deu, né? Mas, enfim, isso aí, não sei o que acontece, não conheço a plataforma, não sei o porquê isso aconteceu, mas aconteceu. De certa forma, passou o tempo e hoje venceu todos os strikes. O canal tá sem risco, só anunciando isso pra vocês mesmo, tá? E continuaremos aí agora com mais, como se diz, mais aberto, né? O canal volta de novo a ser um pouco mais aberto em títulos e etc. Eu espero. Enfim, só passando essa informação, porque eu não ia fazer um vídeo só pra falar disso, tá? Espero que vocês entendam mesmo. Pois bem, chega de delongas, já vamos pro vídeo. Só vai chinelando o dedo aqui embaixo no gostei, que isso ajuda, se inscrevendo no canal, ativando todas as notificações. Senão o YouTube não manda os vídeos nossos pra vocês, são vídeos aqui todos os dias. E como vocês bem sabem também, lá no site tem o melhor meio de vocês jogarem bastante games. Pelo custo de um game, você vai por 6, 12 meses jogar vários, desde os games antigos aos novos. Tem praticamente todos os games existentes de Playstation. Não existe melhor, até porque é exclusivo e é uma oportunidade que os benéficos pra vocês, pelo período, jogar bastante games, mano. E o custo na promo tá aqui embaixo também, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Bom, falando dos jogos, né? São 3 games na faixa pra jogar esse final de semana. Começando com ele pra jogar agora, é, hoje, manhã, domingão, no Play 4 e no Play 5. Todo mundo, mano, já tá liberado pra geral, só entrar, resgatar e começar a jogar. Daquele jeito, mano. Um betão aí agora, do novo jogo da Capcom, que vem sendo bem promissor, que é o Axel Primal, galera, exato. Tem o beta aberto, diferente dessas demonstrações, o beta é mil vezes melhor. O jogo, afinal, vai vir. Então, o beta, ele dá mais conteúdo, mais horas de jogo, online. Então, você curte bastante um beta. O beta tem bastante conteúdo, né? E, por se tratar de um lançamento, até melhor, né? A gente conhece o jogo, vê de qual é que é, a proposta e tal, tal, tal. Enfim, hoje, tá liberado, tá? O beta. E vamos lá, ó. A Capcom usou o seu showcase pra apresentar e tal. Apresentou isso no showcase dela. Agora, com essa experiência, permite que você saia no soco com diversas espécies de dinossauros extintos. Junto ao vídeo, que vocês podem ver, revela a realização de novas baterias e o beta incluído ali dentro, pra vocês jogarem. E vai até o dia 18. Hoje, até dia 18. Play 4, Play 5, tá? Basicamente, os jogadores poderão experimentar um pouco mais da ação com o início do modo história disponível. Olha, vocês podem experimentar o história ainda, cara. Novidade isso no beta, tá? Normalmente, não põe história em betas. Mais coisa ainda, ou seja, bom demais. E continuando, algumas missões para você conhecer mais sobre o universo Cyber Jurássico. Além disso, também haverão tarefas cooperativas entre 10 jogadores simultaneamente. O que promete agitar esse fim de semana no seu videogame, tá? Então, vamos entrar e pegar. Galera, tá no comentário fixado aqui embaixo, beleza? Inclusive, além de estar no comentário fixado, se você quiser entrar na Play Store, Exo Primal já tá lá disponível, mano. É pra todos mesmo. Vamos jogar, vamos aproveitar. Até eu vou jogar, que eu vou sementar esse jogo também, pra ver como é que ele tá, como é que é a proposta e tal. Galerinha, vale ressaltar ainda esse game, porque ele ainda está disponível. E você pode jogar nesse final de semana uma nova parte do Richmond 3, tá? O Richmond 3, ele contém aquela versão Free Starter Pack. Tem umas missões na faixa e a Yow Intective, a produtora dele, vira e mexe, tá disponibilizando novas missões. E diferente do que vocês pensam, tipo, uma missão só, cara, as missões são grandes e depende de você se dedicar nelas. Então, você vai gastar um pouco de tempo pra jogar, ou seja, traz um pouco de horas de conteúdo pra você jogar essas missões de ritmo. É bem legal, do agente 47, o jogo stealth, muito divertido, tá? Por sinal. E, enfim, tá disponível a nova missão, beleza? Pra vocês jogarem, e ainda está agora. Vocês vai no Richmond 3 Free Starter Pack, lá tem outras missões, e essa nova que é a Marrakesh. Simplesmente essa missão aqui, ó, esse mapa, que é esse daí, tá vendo? É essa localização pra vocês. Simplesmente aqui na descrição dela, fala, embarquem nessa viagem, né, nessa missão limitada e vibrante na Cidade Vermelha, conhecida como Marrakesh. Mergulhando nos deliciosos sabores do culinário local. Delicice com as delícias aromáticas dos arguiles e prepare-se para encontros com presidentes comerciantes de tapete. É, no caso, o foco da missão, mas ali você vai entrando e vai cumprindo ela, fazendo stealthmente e tal. Enfim, tá legal, e joga, aproveita, tá aí disponível. Pra vocês jogarem nesse final de semana, galera, também tem mais uma versão de um jogo aí novo, também, que tá aí na Play Store, já passando pra vocês. Não sei se vai atrair muita gente, afinal, não acho que não é estilo de todo mundo, mas pra quem quiser, às vezes tem gente que queira, né, tem gosto pra tudo, claro. É o jogo Old Ballers, né, esse game vocês podem acompanhar, ele tá com a demonstração na faixa, pra vocês experimentarem jogar o game até o dia 19, tá? Até o dia 19, agora vocês podem jogar aí essa versão. É, que seu progresso será salvo caso você queira vir pra versão completa do game. Basicamente o que fala? Use táticas brutalmente injustas pra atrapalhar seus adversários nesse jogo de grupo multiplayer maluco. Jogue um modo novo, tipo queimada, que tem disponível, que você desvia, bloqueia, pega o que pode pra jogar na cara dos inimigos e use o cenário para esmagar adversários com cercas elétricas, tanques de gás, explosivos e tal. Enfim, basicamente, você vai desafiar os amigos e tal, é o jogo aí. Quem achar interessante, quiser jogar, tá na faixa, até o dia 19, galera. Galerinha, só pra fechar o vídeo, agora passando pra vocês promoções de games de Play 4, PS5, pra quem tá querendo um game novo. Sempre a gente que tá no Playstation tá em procura de games novos e tal. Enfim, desde jogos antigos até os mais novos, os últimos que saíram. Lá no site tá aberta a promoção de junho, acho que desde sempre, nunca teve uma promoção tão grande, quase 100 games. Os melhores triple A's, triple A's e até os últimos que saíram, como o Street Fighter 6, tá todos lá. No melhor custo, viu galera, tá? O link tá aqui embaixo, na descrição, tá? Lá vocês acessam direto essa categoria com todos esses games que tá passando na tela pra vocês, podem ver, pode ir pausando. Tem Viva 22, 23, Resident Evil, tem todos os Resident Evil, desde os antigos ao Remake, Resident Evil 4 Remake. Tem jogo pra caramba, como vocês podem acompanhar, todos os últimos CODs, Far Cry, Mortal Kombat, The Krill, né? Tem muitos jogos 3 em 1, como o Dave Mycroft 3 em 1, Triple Pack de Resident Evil também, Assassin's Creed, The Last of Us, Red Dead. Olha só o tanto de game, galera, passando na tela, que fica mais fácil, né, a navegação pelo celular. Última página tá os últimos games que saiu, como o FIVA 23, tá aí, pra quem queira. Todos os games na sua conta, tá? Na própria conta mesmo. Hogwarts Legacy, Elder Ring, né? Todos os games aí. Ah, Playflix, né, que a gente sempre fala, o melhor custo por custo de um game. É, você vai por 6, 12 meses jogar bastante, pela escolha também, os jogos desejados. E tem console, galera, enviado pelo PAC ou SEDEX. PS5 mais barato do Brasil, cara, 3,799 não existe, é só nós que tem. Só nós que temos, galera. 3,799 à vista, cara. PS5, 12 meses de garantia do fabricante. Lacrado, tá? E tem até como ir até 12 vezes também, e aí vai o acréscimo ali da operadora. Enfim, confira, tem games, consoles, tudo no site desse celular, aqui embaixo. Galera, vamos aproveitar as promos, tem o Zap Zap pra tirar a sua dúvida também. E no mais, o vídeo foi esse, tá? Trazendo essas informações, promoções. Vai lá, todos que gostam, galera, até o próximo vídeo. Falou, fui, tamo junto.